Com o Matheus Leão da Métrica, eu fazia aquilo, a abertura. A importância de Dona Didi para o cinema brasileiro é tamanha, porque ela participou com seis anos de idade dos filmes do pai, Hugo Falandola, que tinha como sócio J. Cambieri, e que juntos fundaram em 1920 a primeira produtora do estado de Pernambuco, que é a Pernambuco Filmes. Como é que eu vou lhe explicar? A senhora aparecia? É. Depois fechava tudo. Sabe? Não sei como era aquilo que eles faziam, né? Documentários importantes para a época, culminando em 1925 o clássico do cinema mundo, do documentário pernambucano, que é uma Veneza americana, onde ela aparecia na abertura e nos encerramentos de cada um dos cinco filmes que foram feitos. Alguns estão perdidos no tempo e outros estão recuperados, a exemplo do já citado Veneza americana. Os irmãos ficavam todos em casa com raiva. Os irmãos ficavam todos em casa com raiva. Hoje, prestes a completar 94 anos, sem dúvida, é de tamanha importância a existência dela, que é a última remandecente da época do cinema mundo no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto